Fala meu povo, minha pova! Começando mais um vídeo aqui no canal Quanto Ganha Tube E hoje a gente vai estar falando aqui do canal da Jane e Mãe do Gael, beleza? Vamos começar a análise aqui pra você que tem desejo de montar um canal do mesmo tema Ou tem interesse de fazer o conteúdo que ela faz aqui, né? De rotinas e cuidando do filho E também mostrando a rotina dela com o filho dela Vocês vão saber aqui quanto é mais ou menos que dá pra tirar aí o ganho estimado mensal máximo, mínimo, anual e assim por diante Bom, o vídeo mais recente foi esse aqui há 3 dias, contando com 4.100 visualizações O outro mais recente foi há 1 mês, contando com 7.100 visualizações Os mais populares aqui do canal da Jane são esses daqui há 11 meses, nascimento do Gael Contando com 102.000 visualizações Ela pediu pra eu tirar nosso filho, Mãe Solo, contando com 328.000 visualizações há um ano E o outro há um ano também deixaria o pai dele conhecer, Mãe Solo, 85.000 visualizações total Mais sobre o canal aqui da Jane e Mãe do Gael Não tem descrição Ela se inscreveu dia 18 de maio de 2014 Contando com um total de 2.455.166 visualizações até o momento Tá com todos os vídeos postados aqui no Youtube Bom, vindo pro site aqui pra gente fazer a análise Ela já carregou aí 90 vídeos pro Youtube, né Enviou 90 vídeos pro Youtube até o momento Conta com 73.700 inscritos Então, o total de visualizações aí de 2.454.849 Beleza? Faz de 8.788 visualizações aí mensais E teve um aumento de... Não, e perdeu 100 inscritos nos últimos 30 dias aí, né Complicado Também que tá ganhando de 4 centavos de dólar 58 centavos de dólar Podendo chegar a 13 centavos de dólar A 2 reais de dólar Beleza? Vamos aqui agora pro ganho mínimo mensal Que é de 2 dólares Que equivale a 10 reais e 62 centavos O ganho mínimo anual 26 dólares Que equivale a 138 reais e 8 centavos O ganho máximo mensal Que tá aqui na casa dos 35 dólares Que equivale a 185 reais e 87 centavos E o ganho máximo anual aí Que tá na casa dos 422 dólares Vamos converter aqui pra gente ver Tá na casa dos 2.241 reais e 12 centavos Beleza? Esse daqui são os ganhos da Jenny, mãe do Gael Se você tem interesse Ganhos estimados, tá Não quer dizer que ela vai ganhar só isso aqui Máximo Ou só isso aqui de mínimo Pode variar e pode tá aumentando, tá Isso aí é de acordo com o YouTube Como tinha dito antes aqui Ela fez no último mês aí 8.788 de visualização Com a queda de 39,8% E é isso aí, galera Muito obrigado aí por tudo Obrigado por você estar assistindo aí Se você não conhece o canal Quanto Ganha Tube Peço pra que você passe aqui E conheça Se não for inscrito, se inscreva E deixe seu like nesse vídeo Tamo junto aí Até o próximo vídeo Falou E aí